IDM Records Quem nos viu, quem nos vê Mas a gente não é real Eu nasci só pra te amar Eu faço minha vida Eu nasci só pra te amar Eu te amo Eu te amo Eu fotografo Tio Eu te amo Não é garb дave De mim Nem que venha onde não me copo Copo, oh copo Nem que venha onde não me copo Copo, oh copo Me ligo e eu amo não Quando eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Valeu tudo pra te proteger My baby, oh Because I'm in love Oh, I'm in love Oh, I'm in love Oh, I'm in love Oh, you tell me how Eんな coisa que ela meger Nemalane Masıyla em guerra Oh, you tell me how Onde써 que ela meger Nemalane Masıyla em guerra Até o lado거로 Ninguém vai te tirar de mim Nenki venyan dinami koupou Koupou, koupou 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 Koupou, koupou